Além das consequências para a saúde e o meio ambiente, um estudo mostra que o calor extremo também coloca milhões de pessoas em insegurança alimentar. A pesquisa relaciona o clima à insegurança alimentar. Se à medida que a temperatura aumenta ou desempenho piora, quem depende da produtividade para sobreviver corre risco de não ter condições de comprar alimentos. Segundo um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2011, cada pessoa no planeta perdeu o equivalente a quase uma semana e meia de trabalho por conta do calor extremo. E os efeitos são ainda piores nos países menos desenvolvidos. É onde estão mais pessoas com subempregos e em situação de vulnerabilidade. Ninguém consegue trabalhar no mesmo ritmo e você tendo a necessidade de levar algo para casa, de trabalhar e obter o rendimento, pode forçar a barra e isso pode ter consequências muito graves. As ondas de calor também impactam a agricultura. O calor excessivo aumenta o risco de queda na produção e na qualidade dos alimentos. Com isso, pode faltar comida e os preços podem subir. Poucos dias de temperaturas anormais podem colocar milhões de pessoas em insegurança alimentar. Algumas safas lá no sul já começaram a ter problemas. E se vier, se acontecer o que está acontecendo no Misfério Norte, aí nós teremos problemas agrícolas inesperados e será necessária uma atenção. Especialmente a agricultura familiar, que produz a maior parte dos alimentos no Brasil.